Olá, virnaticos! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pouco caseiro, vai sair um pouco de zoada, porque eu estou aqui embaixo no salão, tá? Vai sair com um pouco de eco, mas eu vim fazer um vídeo porque eu recebo várias perguntas minhas que estão iniciando nessa área e não sabem qual é o produto que comprar, né? E como eu falei nos meus últimos vídeos, eu não compro nada na mão de representante. É raramente, quando eu compro alguma coisa, tá bem raro mesmo, e a última vez que eu comprei na mão de representante, eu tomei um prejuízo de 380 reais, certo? Que não valeu a pena. 380 não, 358 reais que não valeu a pena, porque foi um produto que não me serviu pra nada, né? Então eu evito muito de comprar na mão de representante em relação a produto. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês quais são os produtos que eu trabalho, que eu compro pelo site ou pelo Mercado Livre, que vale super a pena, né? Quando eu comecei, eu comprei um kit de progressivo e selagem Botox. Foi esse kit que eu comecei a trabalhar, pra depois vir comprando mais as coisas. A dica que eu dou pra quem tá começando, não se encha de produto se você não tem uma carta de cliente. Não se encha de produto se no lugar onde você mora, o pessoal não faz tratamento capilar, só faz alisamento, que é o meu caso, tá? Então assim, eu evito muito pra comprando produtos e mais produtos, porque tem valor de validade, tá? Tem lá a validade do produto, então você acaba gastando um dinheiro fora. Eu só compro produto quando realmente acaba. Agora mesmo eu vou ter que repor alguns produtos, né? Então eu vou comprar. Em relação a tinturas, quem me perguntou muito, Lili, qual é a tintura, qual é a tinta de cabelo, a coloração que você usa no seu salão? Gente, eu não compro tinta pra deixar aqui no salão. Geralmente a cliente traz a tinta dela, tá? Porque tem prazo de validade. A única tinta que eu compro são os intensificadores, como verde, azul, vermelho, né? Que eu sempre deixo aqui. Eu vou até comprar esse mês, só em Salvador que eu acho, né? Então eu vou pra Salvador pra comprar. E eu não deixo tinta no salão. É raramente ter duas, três caixas aqui, porque às vezes é sobra de cliente ou sobra a minha mesmo, que eu pinto o cabelo, então eu acabo guardando. Mas tinta em si eu não compro aqui pro salão, porque eu não tenho uma casa de cliente grande que faça tratamento de cabelo, que pinte o cabelo toda semana ou todo mês. Então eu prefiro que a cliente traga a sua tinta, tá? E eu cobro o valor da tintura, mão de obra, mais escova. No meu caso, né, aqui no salão, eu cobro setenta reais para fazer esse procedimento de pintar o cabelo, eu faço um tratamento, ainda faço escova e prancha, então serve setenta reais. Mas vamos lá pro que interessa, né? Vou mostrar pra vocês os produtos que eu trabalho, que estão aqui. Então, as marcas que eu ainda tenho aqui, né, que não acabou, é da Lota Poderosa, é da Alfarral, que são umas marcas que eu gosto muito de trabalhar, tá? Então, vem conhecer aí os produtos que eu trabalho. Bom, meninas, e pra começar, a gente começa logo pelos nichos, né, que é onde eu guardo. Futuramente vai ter uma mudança aqui, mas assim, vamos começar pelos finalizadores. Eu ainda tenho esses daqui, da Rubelita, que eu gosto muito de trabalhar com eles, tá? São maravilhosos. Esses finalizadores, esse liso mágico mesmo, ele me dá um alinhamento perfeito. E são protetores térmicos, tá? Então, todos esses daqui são protetores térmicos da Rubelita, que você pode comprar pelo site deles, tá? E pra cabeleiro, sai mais em conta. Aqui tem um óleo finalizador, que eu compro, geralmente, por site também, tá? Que é da Funtrat. Esse financiador aqui é maravilhoso, já tá acabando, eu já encomendei mais. Então, reparador de pontas. Acho que eu, se não me engano, acho que eu paguei R$10,00 nesse reparador. E cada... E cada finalizador desse, né? Cada protetor térmico, eu acho que foi R$39,00, foi R$40,00 pelo site. Eu tenho esse banho de verniz aqui, que não foi realmente o que eu comprei, eu ganhei da empresa, né? Que é da Profile. Que ele é super maravilhoso. Ele é o comograma 3 em 1, tá? Então, eu consigo fazer editação, nutrição e reconstrução com ele. É sensacional. Gente, essa linha aqui, da Advan, é maravilhosa. Eu faço aqui comograma no meu salão, tá? E pacote de comograma no meu salão. E, geralmente, eu uso essa linha, que ela tem uma reconstrução, hidratação e nutrição. Você encontra pelo site da Advan também, tá? Ali tem produtos da Profile, que é da Garota Poderosa, uma novinha. Essa 3 máscara é sensacional e eu super indico pra quem tá começando. Preço em conta, vocês encontram bem pelo site da ProRé, tá? E, gente, essa de banana e mel é sensacional. Então, eu sempre tenho aqui uma máscara de nutrição, hidratação e reconstrução, tá? Essa linha da ProRé é simplesmente maravilhosa. Reconstrução, que é a que eu mais faço aqui no salão. Eu tenho essa da Top Life, que eu vou... que já tá acabando. E eu vou repor ela, mas eu vou comprar o kit dela completo, tá? Que é simplesmente sensacional pra fazer reconstrução. E eu comprei pelo Mercado Livre e foi bem baratinho. É um produto profissional que vale super a pena. Eu acho que eu paguei, se não me engano, 46, ou foi 50 reais no pote desse de 1 kg. O kit completo, ele tá custando 130, é 140. Mas é um kit de reconstrução que vale super a pena. Eu faço muita reconstrução aqui no salão. Então, isso aqui me serve. Tenho aqui um reparador, que é da Innova, que também é uma linha ProFest Napa Salão, né? Essa daqui eu uso mais para lavatório. Aqui eu faço escova e prancha mais hidratação, então eu uso ela, né? Eu tenho um banho de ouro, que é uma máscara de nutrição, da Lord Life, que também é bem baratinho. Bom dia! E vocês encontram também em site, tá? Kit pra caixa ou terapia. Eu tenho esse kit aqui da Enrolê, da Afarral, porque ela vem com o kit completo. E eu, se eu não me engano, acho que eu paguei 100 reais nesse kit, que vale super a pena, tá? Eu trabalho com o Forever Lease, que eu deixo também como se fosse tratamento de lavatório, tá? Quando eu faço hidratação simples. Então, temos a blindagem, a cationica, temos a Cauter Restore. Isso aqui não faz parte do salão, tá? Hidratação minha, que eu deixo aqui. Linha de comodrama também, tá? Da Afarral, que é maravilhosa esse kit. E é um kit bem baratinho. Então, vem as 13 hidratações, uma shampoo e condicionador. E, se eu não me engano, acho que eu paguei 56, ou foi 59 reais nesse kit. Rubelita. A Stemichere também, que eu deixo pra fazer reconstrução. Proral, que eu tenho também, essa aqui da Repare, né? Que são esses kits de tratamentos que eu gosto muito de usar aqui no salão. E, super em conta, tá? São produtos que eu acho fácil no mercado livre. Ou, geralmente, eu peço pelo site ou pelo Instagram, certo? Alisamentos. Já viu que garota poderosa aqui... É... Bate certo, né? Vamos lá, gente. Eu vou mostrar pra vocês primeiro, antes de mostrar os alisamentos. Kit de cauterização. Esse da Kera Power. Kit Kera Power, tá? Que é uma cauterização que me vende bastante. E vale super a pena. Se eu não me engano, eu comprei esse kit pelo Mercado Livre. Já faz um ano, tá? Fez um ano que eu comprei esse kit pelo Mercado Livre. Já é o segundo kit que eu compro. E... Eu paguei 130 reais, que vale a pena. Gente, esse kit pra fazer cauterização ou reconstrução, né? Uma carga aqui, assim, de reconstrução. Vale super a pena, porque ele rende muito. Ele tem um litro, né? E olha onde tá ainda a queratina. Então, eu trabalho com cauterização com ele. Pra quem tá começando, eu indico esse kit aí pra fazer cauterização, tá? Minhas progressivas são da Galuta Poderosa, ainda. Porque não acabou. Então, tô esperando acabar pra poder comprar. Então, aqui você compra pelo site da Manuvin. E é super em conta. Lá atrás, eu tenho um progressivo da MyFuse. E da Rubelita também, tá? Aqui é tratamento. Botox. Esse botox, gente, é maravilhoso da Probelly. Gostei muito. E eu já pedi mais dois dele. Ele rende muito. E eu compro ele em casa de cosméticos. E eu paguei nele 100 reais, né? 99 reais. E ele rende bastante. E é maravilhoso. E temos também botox da MyFuse. Que você compra ou pelo Mercado Livre ou pelo site. São os produtos que eu trabalho aqui no salão, tá? Alisamento. Eu comprei mais progressivo e selagem, certo? De outras marcas. Mas, com tudo que é meu, vai pra cá de minha mãe. Ainda vou buscar, tá? Eu ainda tô acabando ainda com a Gonta Poderosa. Porque, tá? Vocês viram que tem bastante dela, né? Então, como eu falei a vocês. Eu só cumpro produto quando acaba. Que eu vou e refunho os produtos, tá? Eu não fico me enchendo muito de produto. Porque eu moro no interior. E essa aí não tem costume de tá fazendo o cabelo direto. Tá? Elas geralmente só fazem alisamento. Então, foi um pouco complicado. E eu consigo trabalhar tranquilamente com esses tratamentos que eu tenho. Pra quem tá começando, a dica é essa, tá? De comprar as coisas aos poucos. Quando vai acabando, você vai comprando coisa nova. Não se incha de coisas, porque senão você acaba ficando frustrada, né? Porque acaba também jogando o dinheiro fora, né? Essa é a liga que eu dou a vocês. Porque eu já passei por essa experiência. De eu comprar um monte de coisa que aparece. E depois eu não ter um resultado legal que eu esperava. E acabar, ter que doar a máscara. Porque eu fiquei cheia de máscara aqui. Só usei duas vezes, né? Fica complicado. Então, aqui, já, pra mim, já é o bastante em relação ao tratamento. Vou repor, sim. Acho que, pra semana, já começo a repor algumas coisas que vêm acabando, né? E comprando coisas novas. Em relação a shampoo pra lavatório, eu geralmente, gente, compro esses, assim, de um litro da Inoar, que vale super a pena. Esse aqui é o Vitamina C. É o blend de vitaminas, que é maravilhoso. E o kit dele, né? Com shampoo e consumador, custa em média de 50 reais. Rende muito, tá? Tá chegando, eu vou ir pro Mercado Livre essa semana. Tá chegando mais de dois deles, né? Porque eu trabalho, pra shampoo e lavatório, eu uso eles. Pote descolorante. Eu não compro também muita quantidade. Nem o AX, tá? Apesar que eu tenho duas garrafinhas de AX ali, que tá pelo meio. Eu tenho uma de 30 e uma de 20. Eu não compro em quantidade, né? Eu vou comprar essa semana, porque eu vou precisar fazer umas luzes. Então, eu só compro pote descolorante quando, realmente, eu preciso trabalhar com eles, tá? Não deixo aqui no salão. Porque pote descolorante é uma coisa que oxida de um jeito e ele acaba ficando duro, né? Eu, quando eu fiz a arrumação daqui, eu joguei dois potinhos de pote descolorante fora, porque tava tão duro, que não sabe como o sabão em pó fica? Assim que fica pote descolorante. Então, eu só compro mesmo quando eu tenho algumas luzes pra fazer. Como essa semana eu tenho umas luzes, né? Eu tenho um cabelo pra poder fazer. Então, eu vou comprar pote descolorante, né? Então, eu compro sempre o pote de 200 gramas, né? De pote descolorante, que dá pra fazer duas, três vezes. Essa dica é pra vocês, gente. Desculpa o barulho, o vídeo, assim, pra vocês. Porque aqui embaixo, realmente, faz muito barulho, né? Se vocês gostaram, já sabe, né? Dá like, se inscreve no canal, ativa esta bendita sineta. E, é claro, né? Quer mais dica? Deixa aqui. Qual é a sua dúvida no comentário? Que, quem sabe, eu não devo um vídeo respondendo a sua dúvida. Então, é isso aí. Um beijo e cheiro. E até o próximo vídeo.